Pessoal, estou aqui, tomei um café da manhã com a senadora Tereza e está conversando um pouquinho sobre o Mato Grosso do Sul, sobre o Campo Grande, sobre o futuro desse estado, da nossa capital e do Brasil. É uma grande parceira de decisões, converso muito com a senadora sobre o desenvolvimento, as ações do Mato Grosso do Sul e estamos conversando sobre política um pouco. Em vários municípios estivemos juntos, em alguns nós entendemos diferentes os nossos candidatos e grupos políticos. E como vocês sabem, apoiei o candidato Beto no primeiro turno e agora conversando com a Tereza, quero aqui declarar o meu voto, o meu apoio a Adriane nesse segundo turno. Por entender que será o melhor para Campo Grande, que reúne as condições de poder avançar numa transformação que a gente quer ver. E é isso que a gente estava conversando, a necessidade do Campo Grande melhorar, avançar. Daí a gente vai votar e apoiar a Adriane para que a gente busque esse caminho para a nossa capital, que ajuda muito o estado de Mato Grosso do Sul no caminho que a gente está desenhando. Agradecer a visita da senadora e nós vamos estar juntos aí nessa caminhada do segundo turno. Obrigada, governador. Eu fico muito feliz pela sua declaração, do voto, do apoio a Adriane. Estamos juntos, nunca estivemos separados, mas fomos adversários na eleição nesse primeiro turno. Mas agora esse é o caminho natural e eu fico muito feliz pela coerência que nós dois temos na política. Então eu quero dizer da minha alegria de poder estar aqui hoje ouvindo e recebendo o apoio do senhor para a nossa candidata Adriane para Campo Grande e para o nosso projeto maior, que é o Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Isso aí. Parabéns, Tereza. Grande abraço, pessoal. Valeu.